Chegou a hora, hein? Chegou o Alexandre Mendonça, eu tô mais nervoso que você, quem é ele? Será? Meu Deus do céu, quem será que vai faturar essa chance de alterar a rotina, mudar a vida? Porque vai mudar a vida completamente, né? A gente vai dar, vão ser quatro semanas intensas, de treinamento intenso, em que a pessoa vai começar a olhar pra vida de uma forma completamente diferente. E a gente aqui vai acompanhar tudo de cadeirinha? Tudo, tudo. Toda terça e quinta aqui no Balanço Geral, a partir do meio-dia, né? A gente vai mostrar aqui, terça e quinta-feira, o que que o participante vencedor hoje, né? O que que ele vai passar, por quais as etapas que ele vai passar, né? Porque vai ter uma viagem muito bacana em São Paulo, depois todo o treinamento em Florianópolis, então vai ser transformador. Agora essa missão difícil é com você. Vai lá. Tá bom, vamos lá, né? Bom, gente, vocês viram que, infelizmente, o Robson, né, foi o terceiro colocado aqui na nossa disputa do Terapia de Choque, mas ele vai receber, claro, uma orientação também. Nós vamos colocar ele em contato com um dos melhores barbeiros de Florianópolis, pra que ele tenha, então, e saiba como que ele pode se vender melhor, pra ele poder ter mais sucesso na barbearia dele. Então a gente vai mostrar isso também aqui no nosso Terapia de Choque, dentro do Balanço Geral, tá certo? Mas agora chegou a hora de a gente saber qual dos dois aqui vão participar, ou vai participar, né, da Terapia de Choque. É o Jefferson ou é a Tiele? Jefferson, me diz uma coisa, durante essa semana, como é que foi você trabalhar com isso, com essa chance de você poder participar de uma Terapia de Choque, hein? A expectativa foi grande. A gente quase não trabalhou, trabalhando nas redes sociais. Ah, trabalhando nas redes sociais. Você fez campanha também. Campanha. Olha só, e quase não arrumou carro na sua mecânica. Quase não arrumei carro essa semana. Sério? Perdeu um pouquinho de tempo pra poder investir nisso. Hoje a gente encerrou às 11 horas da manhã. Olha só, que coisa, hein? Na expectativa. Tá na expectativa. Torcendo. Se você for selecionado, o que você espera que aconteça depois dessa Terapia de Choque? Olha, a expectativa é a melhor possível, né? A gente só não sabe o que vai acontecer. Não sabe ainda, as etapas, porque vai ser tudo meio que surpresa também, né? Mas você espera se transformar em quê? O que você pretende? Num profissional de sucesso. Um profissional de sucesso. Sim. Maravilha. Então tá certo. Muito boa sorte pra você, hein? Obrigado. Muito boa sorte. Tieli, agora a sua vez também. Ai, ai, ai. Você tá nervosa? Ansiosa, ansiosa. Deixa eu ver aqui como é que tá a mão dos dois. Nossa, tão gelado. Os dois aqui tão gelados. Mas é uma oportunidade muito bacana, diferente, né? Sim. Como é que você ficou sabendo, por exemplo, do Terapia de Choque quando você viu na televisão o anúncio e tal? O que você imaginou? Eu vi no Balanço Geral mesmo, né? No Balanço Geral. Que eu acompanho. Foi bem como eu te falei. Eu tava já pesquisando cursos, né? De imersões, de autoconhecimento, de PNL, inteligência emocional. E quando veio o teu quadro, nossa, é tudo. É isso. É isso. É com os melhores ali. Que legal. E durante essa semana, como é que foi? Toda a expectativa? Como é que você se sentiu? Ah, essa semana foi um movimento nas redes sociais e os pedidos pros amigos e... Até a campanha também, igual Jefferson. Aprendi as listas de transmissão lá do WhatsApp, que eu nem sabia. E foi, foi, foi pra todo mundo. Tudo pra isso. É um desejo mesmo os dois participarem de um projeto desse, né? Sim, sim. Vamos saber então? Vamos. Vamos lá? Ai, Jesus. Vamos ver. Nessa tela que tá atrás de mim aqui mesmo? Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos colocar na tela então os dois pra saber o que vai acontecer. Jefferson ou Tiele? Congela! Vamos congelar. Bom, você viu que o Jefferson então, mecânico, já há quanto tempo como mecânico? Fala no microfone ali, Jefferson. Desde, como mecânico profissional, desde 2001. Desde 2001. Profissional. Mas sempre trabalhou com carro? Sempre. Eu era ajudante antes de 2001, né? E aí você veio, construiu a sua lá no fundo de casa. Isso. E agora prefere, tá tentando fazer com que a sua oficina... Há quatro anos a gente tá lutando, né? Trabalhando pra conseguir esse sucesso. Entendi. Maravilha. Tiele, você na verdade tá na perícia ainda, né? Só pra gente relembrar o público de casa também. Você passou um ano aí fazendo tratamento de câncer de mama, né? Fez radioterapia. Quimio. Quimioterapia também. Cirurgia, rádio e... E ainda vai tomar aquele remédio pro hormônio também durante quanto tempo? Dez anos. É porque o meu período fértil é maior, né? Como eu sou mais nova. Entendi. Eu quero lembrar só vocês, principalmente o pessoal de casa, que independentemente do resultado do que acontecer agora, se for o Jefferson ou a Tiele escolhidos aqui pra participar do terapia de choque, o que não foi selecionado também, assim como o Robson, vai passar por uma orientação. A gente também vai passar essa orientação aqui, que vai ser muito legal também. Mas claro que quem for selecionado vai viajar comigo pra São Paulo na semana que vem, vai passar pelo choque com o Ricardo Berlino, que é um empresário. Ele é mega acelerador de pessoas. Vai ser muito bacana vocês passarem por essa experiência. E logo depois vocês vão pra Humanamundi. A gente tem a imagem aqui do Humanamundi? Vamos mostrar aqui esse lugar incrível, que olha, fica lá em São Paulo também. Assim que você passar, que vocês dois passarem, ou um deles, né? Passarem pela terapia de choque, pelo choque com o Berlino, vocês vão pra esse lugar. Olha só, é um lugar mágico, incrível, onde tem vários profissionais que vão acolher vocês também, pra que vocês possam equilibrar mente, corpo e alma. Vai ser muito bacana. Vamos olhar aqui então? No telão então, Jefferson ou Tiele, vocês que fizeram campanha, estão aqui agora nessa expectativa. Vamos ver, qual é o resultado? Foi o Jefferson ou a Tiele escolhido pro telapia de choque? Vamos ver? 22,56 pro Jefferson, 76% pra Tiele! Cara, olha só a mãe dela! Muito legal, muito legal! Cadê? Vem a família toda, vem a família toda, cadê a família toda da Tiele? Olha só, que legal! Parabéns, parabéns! Deixa eu pegar aqui, olha só, esse é o irmão, esse é o irmão da Tiele, esse é o paizão, o paizão da Tiele também. Que bacana! Tiele, vem pra cá então, vem pra cá, parabéns! Olha, que sufoco, hein? Deixa eu passar, ih, só fica aqui desse ladinho. A mãe dela fica aqui do ladinho dela, fica do ladinho também. Deixa eu perguntar aqui. Pode ficar aqui também. A senhora também ajudou a fazer campanha pra ela? Ajudei. Como é que é? Ajudei bastante. Ajudou bastante. Como é que a senhora ficou durante essa semana inteira? Conta pra gente. Porque a senhora disse que precisou até tomar remédio, né? Precisei tomar o remédio pra chegar até aqui, né? Tá nervosa? Um pouquinho só. Um pouquinho nervosa. Mas feliz. Feliz, porque ela conseguiu o que ela queria. É isso que ela precisa. É uma terapia de choque pra ela voltar à vida dela, fazer tudo o que ela quiser. Ela foi o fundo do poço que eu já te falei e agora ela já tá levantando e agora vai. Tá levantando. Agora vai embora, né? Vai, vai. Obrigada, obrigada, obrigada. Muito obrigada a todos, todo mundo que voltaram, que participaram, todos, todos. Muito nervosa. Deixa eu sentir a mão aqui. Tremendo. Tremendo. E o poesão, o que achou? Maravilhoso. Um programa lindo de vocês e eu ajudei bastante. Ajudou também? Bastante. Maravilha. Computei 700 horas. Ô, meu Deus do céu. E o irmãozão aqui? Também tava na expectativa? Na expectativa. Como é que foi essa semana você vendo ela lá meio travada? Não, foi legal, foi legal. Foi legal. Eu vejo que o país passa por um grande momento de mudança, muitas pessoas buscando essa melhora, ser uma pessoa mais honesta e querer sempre aprimorar e evoluir. Teu nome é o qual é? Parabéns, Thiago. Thiago. E o paizão é o? Agamemnon. Agamemnon. E a mãezona é a? Tereza. Tereza. Polito, venha pra cá, Polito, porque olha... Que legal, hein? Foi sufoco, hein? O meu coração veio na boca e voltou. Sensacional. Maravilha. São merecedores, mas ó, vou estar na torcida. Eu tenho convicção de que sua vida vai ser outra depois que você passar por essa terapia de choque e todos estamos muito felizes junto com você e com a sua família nesse momento tão importante, né? Muito obrigada. Com certeza. Obrigado. Parabéns. Eu que agradeço. Jefferson, daqui a pouquinho eu vou conversar com o Jefferson lá fora pra gente também fazer orientação e depois a gente combina pra entregar pra você a agenda de compromisso. Tá bom? Tá bom. Vamos lá então. Obrigado, gente. Obrigadão. Que legal, que legal. Terapia de choque é aqui na tela da RIC TV Coro. Um beijo no coração. Obrigado, Ana Tereza, pelo carinho. E Xande, força total nesse projeto que está espetacular. É inédito no Estado, não tem pra ninguém. Nem no Brasil. Nem no Brasil. Vem com a gente. Valeu, gente. Obrigado. 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 Obrigado.